Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Pessoas com autismo estão convidadas para o jogo desta quinta-feira, 22, do Cuiabá contra o Botafogo. Oito crianças e jovens inscritos na carteira de autista, foram sorteados pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, para assistir ao jogo entre Cuiabá e Botafogo nesta quinta-feira, às 19h pela 11ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal em Cuiabá. A ação é uma iniciativa dos governos de Mato Grosso e Dourado como parte do programa Ser Família Inclusiva idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes XIX de Cuiabá, 7 de Várzea Grande e 1 de Cáceres. O sorteio foi realizado com os nomes inscritos por meio de formulário próprio para esta promoção. Após o sorteio, foi verificado se os mesmos, estavam cadastrados na carteira de autista. Após a confirmação, a equipe técnica da CETASC, entrou em contato com os sorteados. Os ganhadores serão o jogo entre Cuiabá Esporte Acompanhe Clube e Botafogo em um dos camarotes da Arena Pantanal, cada um acompanhado de um responsável saiba mais. Indeia realiza reunião com representantes da Depará. Em visita terça-feira, a primeira madrinha da enfermaria do Hospital Mato Grosense, Virginia Mendes, entregou 350 fraldas à enfermaria e 16 latas de leite Nutrem Junior para uma criança com restrição alimentar. Em maio, foram arrecadados recursos na primeira corrida Ser Família dos Anjos, idealizada por Virginia para apoiar a campanha estadual de cadastro voluntário de medula óssea realizada pelo Mato Grosso Hemocentro pela Secretaria Estadual de Esporte e Lazer com apoio estadual Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a Secretaria de Estado da Saúde, com o Mato Grosso Hemocentro, liderado pela Federação Mato Grosense de Atletismo e dirigido por Morro Mato Grosso. Como madrinha da Santa Casa, estou muito feliz com essa visita. Leve as fraldas e o leite para a mãe que precisou, pois a filha dela só toma esse tipo de leite, e a gente conseguiu tanto leite, como também pegar o fraldas com as inscrições da um ser família de anjos. Ouvi a história da pequena Fernanda, ela precisa.